Você sabe o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto existe desde 1990. Você sabia disso? Isso quer dizer que este ano, dia 13 de julho, ele completará 25 anos de existência. E você sabe por que ele foi criado? Primeiro, antes do ECA, não havia leis específicas que garantissem a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Então acontecia muita exploração do trabalho infantil, situações de abuso sexual ficavam impunes, sem contar a violência que eles e elas sofriam, que era muito comum. Por isso, muitas crianças e adolescentes fugiam de suas famílias, iam morar nas ruas e acabavam tendo contato com as drogas e a criminalidade. Por muito tempo, algumas pessoas nem se importavam com isso. Essas crianças e adolescentes eram quase que invisíveis aos olhos da sociedade. Mas havia também pessoas que se importavam e que lutavam para que eles e elas tivessem a chance de ter uma vida melhor. Depois de muita luta, educadores e educadoras, políticos e militantes de movimentos sociais em defesa dos direitos das crianças e adolescentes conseguiram que, em 1990, essa história começasse a tomar outros rumos. Mas não pensem que tem sido tão fácil assim garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam colocados em prática. Apesar de o ECA já ter 25 anos de existência, continuamos lutando para que esses direitos sejam garantidos e respeitados. Vamos então conhecer alguns dos principais direitos garantidos no ECA. O ECA considera que crianças são pessoas de até 12 anos de idade e adolescentes são pessoas de 12 a 18 anos. Ele estabelece também que crianças e adolescentes são pessoas em processo de desenvolvimento e que devem ser tratadas pela sociedade como sujeitos de direitos e com absoluta prioridade. Eles devem também ser assegurados ao atendimento integral à saúde, acesso a uma educação pública de qualidade que garanta seu desenvolvimento integral, bem como os direitos ao esporte, lazer, cultura, a liberdade e a dignidade protegidos de qualquer forma de discriminação ou violência. O artigo 7 do ECA diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde e na efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento integral, saúde, sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E com base nesse artigo, agora a gente vai conhecer os principais direitos que a reprolatina promove e defende. Então vamos lá. A atenção integral em saúde de adolescentes com foco na saúde sexual e reprodutiva, incluindo os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Isso é embasado na política de atenção integral à saúde de adolescentes, com foco na saúde sexual e reprodutiva e pelo marco legal, um direito de adolescentes. A educação integral para a sexualidade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por meio dos parâmetros curriculares nacionais e o Acordo Interministerial do México, onde diz, prevenir com a educação, documento este que o Brasil assinou e que trata do compromisso dos países em implementar a educação integral em sexualidade nas escolas. Mas de quem será que é o dever de garantir os direitos de crianças e adolescentes? Segundo o ECA, em seu artigo 70, é dever de todos e todas prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, é obrigação de toda a sociedade evitar que os direitos de crianças e adolescentes sejam desrespeitados ou ameaçados. Você sabia disso? Então, agora vamos ver o que cada um de nós pode e deve fazer para defender os direitos de crianças e adolescentes e denunciar situações de desrespeito e ameaças a esses direitos. Para defender os direitos de crianças e adolescentes, devemos informar as pessoas sobre seus direitos, participar de discussões sobre esses temas, divulgar as instituições que cuidam desses direitos. Por exemplo, Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e de Adolescente. Agora, vamos saber como e onde denunciar. O telefone para denúncia de maus tratos e desrespeito aos direitos de crianças e adolescentes é o DISC-100. Você também pode ligar ou ir diretamente ao Conselho Tutelar do seu município para relatar as situações de violência que você tem conhecimento. A sua denúncia pode ser anônima. Isso é, você não precisa dizer o nome, mas nunca deixe uma violência contra crianças e adolescentes passar despercebida. Denuncie. Agora que você já sabe o que é o ECA, entendeu sua importância e quer se engajar na luta e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, divulgue esse vídeo para todas as pessoas que conhecem. Vamos juntos defender esses direitos para que crianças e adolescentes tenham um presente e um futuro melhor. Obrigado. 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 Obrigado.